Todo esse tempo É duro dia a dia ser tratado como Judas por matar alguém Será mesmo esse preço que paga o gandoleiro Passar a vida toda com um vulto e cano longo na mão Será mesmo esse preço que paga o gandoleiro E não me lembra mais E não me lembra mais É duro dia a dia Todo o uísque que bebi foi por você Todos esses anos na cadeia eu só pensava em você Todos esses dias caído na sarjeta que eu passei É duro dia a dia ser tratado como Judas por matar alguém Será mesmo esse preço que paga o gandoleiro Passar a vida toda com um vulto e cano longo na mão Será mesmo esse preço que paga o gandoleiro Viver a vida toda com um gelo no coração E não posso ter mais É duro dia a dia 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 É duro dia a dia